Olá, estamos aqui na Campus Party 8, estamos realmente na entrada, na abertura, e nós vamos falar com o Paco aqui. Paco, como que é? Eu sei que já é a oitava e tudo mais, mas ainda rola um frio na barriga. Como é que é essa entrada? Claro, é o momento mais emocionante da minha vida quando dou as bem-vindas aos campuseiros todos os anos, todas as edições da Campus Party, porque é um momento muito especial, não? Olha a galera tão feliz, tão contente, todo ano esperando este momento, feliz. E Paco, na coletiva a gente viu muito você, muito preocupado com a formação desses meninos, em ajudar, em contribuir. O que você vê que isso, em termos de ação, já é a oitava? O que isso tem de forma refletida no Brasil, que você tem visto em termos de criatividade, inovação, que você tem percebido que há essa contribuição da Campus? Bom, há muitos projetos que surgem graças a que a Campus Party tem esse perfil inovador. A Waira, que está aqui, nasceu na Campus Party, há centenas de projetos que nasceram na Campus Party. Por quê? Porque as pessoas se encontram durante uma semana e têm tempo de compartilhar as suas ideias, os conhecimentos, os seus sonhos com outros, e procuram ajuda e apoio para conseguir viabilizar. Às vezes, um sozinho na sua casa não pode. Vem para a Campus Party, fala a sua ideia, fala com outros, as pessoas se juntam e acabam virando um novo empreendedor, um novo empreendimento. Agora, Paco, a última, prometo que eu sei que você tem muita coisa para fazer. Como que você, será que vocês pensam, tem algum projeto, de repente, em mente, no futuro, para inserir isso? Já lá na base, na formação desses meninos, dentro das escolas, onde a Campus pode ir, de repente, em forma de pírolas, durante o ano, dentro, porque vocês têm uma grande influência aqui no Brasil. Temos o nosso projeto Campuseiro, que é a nossa plataforma online, onde, a partir de agora, está na disposição de qualquer um, de forma absolutamente gratuita, todo o conteúdo da Campus Party, toda a comunidade pode interagir, pode falar entre eles. Então, eu penso que vai, todo o que ele quiser, saber mais da Campus Party, para o nosso site, campuse.ro, campuse.ro, e aí tenha toda a comunidade de Campuseiro à sua disposição. Muito obrigada, Paco. Tchau, obrigado.